Mano, buguei a cena inteira, velho. Mas cê tá... Peraí, o que cê quer fazer? Cê adicionou o game? Não, voltei, ó. Ah, Naked tá aqui tentando me salvar. O PS, 10 a 0. Não, mas então... Ah, agora já achou partida. É real que eu fiz, tipo, umas cenas, tá ligado? Ah, de novo esse mapa de merda! Mano, agora eu vou virar monossova. Sou muito ruim de jet. Mano, você caiu com o Spacker no nosso filme. Falei que ele caiu com você, Tinha. Aí, pelizinho. Ô, moleque, é mó mentiroso, velho. Ah, ele tá do outro lado, velho. Ele tá do outro lado. Ele caiu contra a gente, mano. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Mano, desliga a live. O moleque não para, filho. Ele falou uma mentira, papo reto. Eu não tô. Meu Deus, velho. Já vem. Nossa, velho. E aí, Tinha, vai pegar as coisas do Chuchurodo? Cara, eu tô... Já pedi, já. Gente, eu vou smocar o New Wave desse aí, velho. Tá, pode smocar. Vou ficar dentro do bomb. Vou viar, muito usar. Vai, né, vai, né, vai, né. Vai, né, vai, né, vai, né. Vai, né, vai, né. Tô muito cego. Matei. Tem um flash pro bomb, mano. Vou flashar aí, velho. Nossa, o que é isso? Cê tá mutado, vai também. Vários aqui, velho. Eu sabia que ele ia dar um dash. Ele fez isso no camp hoje. Voltou, Spaw, velho. Não entrou, velho. Tá lá no fundo ainda. Deve ter um cara costas aí. Cuidado com cada costas aí, velho. Entrou um cara B, mano. Tem um pra B, tem um pra B de olho. Smocou base, Smocou base aqui. Entrou um abdão sozinho, velho. Spike plantada. Ai, velho, eu tirei 25 dele. Fui seco olhando pra C4, pra Spike. Achei que eu tava os dois fora. Tem A. Tem A pra caralho. Fockei varanda. Fockei varanda. Fockei varanda aí. Fockei varanda aí. Fockei varanda aí. Fockei varanda. Vai entrar, não vai entrar. Fockei varanda. Mais um A aí. Mata aí varanda. Mais um A, mais um A. Mais um A, mais um A. Um A, Spike varanda. Cadê esse malucu nasceu. Pegando a orb, pegando a orb e... Ok. Ok. Um A e outro B. Vou avastar nele aqui, é baratinho. Tá de guardinha. Não, não. Fica comigo aqui, Pelizinho. Fica comigo aqui. Vou ficar, peraí. Esquerra, esquerra, esquerra. Não pode passar B. Olha a barata dele. Ai, eu trouxe uma mágoa com o baú. Esse cara tava na B. Esse cara tava na B, mano. Acho que ele vai vir jardim aqui. Ah, eu troquei uma guardia por outra guardia, velho. Meio menos 80, mano. Tá colando varanda, ô. Passou, passou. Boa. Tem B. Tô já, velho. Meu Deus, tem B. Ai, ai, morri. Tem o dash. Ah, eu achei a gente tá away, velho. Voltei, voltei, voltei. Já tô perto. Já tô perto. Comeu de ult. Comeu de ult. Cuidado. Tem bombe, velho. Tem bombe, tem bombe. Ah, esse cara caiu, velho. Caramba, que lambança que a gente fez. Sem ter alguém do meu ladinho pra acertar o dash dela ali, não dá não. Varanda. A minha ult aí, ó. 3 e meio. Propou esse bike meio, velho. Só um caçador. Vai lá pra eles e voa, porra eu. Ah, não saiu a ult, mano. Varanda, varanda a ult. Tinha ali na boca. Baixaram meu fio. Botar tiro. Botando varanda. Sei exatamente onde você está. Mais um, Shunt. Mais um. Mais um, mais um. Tá avançando meu tiro, boa. Vou pegar uma ult. Tá meia, tá meia. Tá meia, tá meia. Você vai estar me dando aqui, mano. Mercado pra B. Caralho, que eu não sou. Muito tiro, velho. Você senta nele. Muito tiro, mano. Ele pode estar mucado ainda aqui, velho. Pode, pode ter passado até CT, se duvido. Sim, sim. CT, CT. Foi valorado. Tá forte. Correu, porra. Correu, porra. Correu pro vinho, vai surpreender. Plantando, plantando. Vai te ouvir já. Spike plantada. Tem um flash aqui de revelação. Espera um instante. É, realmente. Pega a meleca, pega a meleca. Pega a meleca. Pega a meleca. Pega a meleca. Top mid tem. Primeiro aqui. Mas tem um Alp. Tem mais. Tem mais. Relaxa, tá travado. Ok, meio. Foi aqui. Foi a área. Base, base. Foi base. Peguei. Nice. Tá entrando aqui, tá entrando aqui. Já o lativado. Já o lativado. Uma varanda. Foi dada, largada. Entrou lá, entrou lá. Tem um flash aqui, mano. Tô chegando, chegando. Fechado, fechado, fechado. Um bombe. O Juninho tá lá atrás. 114, boa. Bombe plantado. Tem um drone. Boa. Não plantou. Baranda, baranda. Jay Jay Aventureiro. Você viu onde ele tava? Caramba, desgraçado. Não vi, eu tava na tela do Spike. Pegou, pegou. Tô de olho, tô de olho. Não viu, não viu. Só tá aqui, tá aqui. O Spike amarotou. Nossa, amarotou demais. Vou tacar um Carito na B. Tem A, tem A. Desvocaram o A, a câmera na A. Vai ser aqui, hein, gente. Vai ser aqui, 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 aqui. Jau, lativada. Segura o fogo aí. Comeu bom, comeu bom. Matei algo. Nossa, acho que eu te matei. Spike plantado. Mano, que turubá. Esquerda e... Gastão e ninho. Gerador, gerador último. Bom, 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 bom. Você que fez H no gerador pele. Jumento valorante, né? Foi, foi, foi. Porra, você fez H no meu péssimo e me forçou sair dali. Ainda matei um. Quebrou todos os fios. Tudo, tudo. Meu setup tava perfeitinho, velho, dentro do bônus. Ah, você ficou vivo demais ali no round. É, eu fiquei vivo porque eu tava... Com certeza não foi por causa da HE. É, não foi. Deixa o meio, deixa o meio, deixa o meio. Mano, varanda, varanda. Tem sangue aqui. Tem uma... Tem uma caixa aqui. Tem uma caixa aqui. Tem uma caixa aqui. Tem uma caixa aqui, ó. Tem uma caixa aqui pra cá. Tá bom. Não tem cara pra porra. O resto é um inimigo. Tá laranda? Vocês sabem onde tá? Não estou não, velho. Zero info. Eu sou o cage de algum lugar. O chat tava inteiro torcendo pra vocês, shanty. Top! Zikaro? Que? Zikaro pra porra. Zikaro pra porra. Zikaro pra porra. Tem, tem, por baixo Cego dos olhos pra caralho Pala no meu cu Pala pra esquerda já, velho Matei, recuei Pala o drone, quebra o drone Mais um AWP, mais um AWP Só entreguei pra downbait Nossa, aí o Shane entregou porque é ruim Mano, o B está limpaço, velho Tem um cara no meio aqui, tudo safado, velho Pra ele matar O Cypher tá aí, Shane Ah, ele matou mesmo? Mano, os caras pararam? Como assim? Mano, o Cypher tá na boca da A, bem na entrada Tirou meu fio Último jogador do vídeo Jardim vim, não imposto Sabia que ele tava colado aqui, velho Você gastou muita bala tentando varar, né? Tem nada B, mano Olha a merda que eu tô fazendo Ah, não, matei 108 do GG Dei 40 nele, velho Tá com 2 de vida Tá com 2 de vida Tem no mercado A varona, a varona Último jogador vivo A Alp vai comer aí A Reina vai comer aí agora o Tad Spike plantada Nossa Ganhou É parente, é parente Tem a base lá Tem um rodando do teu pé aí Humilhou Ah Pô, mas o que o CJ cagou em você ali Caralho, Spaquinha Se fosse, tipo, 2 animais novos ganhava Tá, faz o bombinho aí Peguei a varanda Espera, espera, espera Será que quebrou mesmo? O Flash, o Flash, o Flash, o B Flash aí, Flash aí Atrás, gente, pizza Nossa, se o cara errou todos os tiros de um rosto de costas Tá bom, ele aqui Nossa, GG Tem nada B Que lugar, que lugar Boquei, vida, passa Quase é minha, quase é minha Quase é minha, tá, mano? É meio costas, gente Basta aqui É meio costas ou costas inteira, velho? Tá no mercado Ah, que disso? Vem, Catish Cadê, cadê, cadê? Cadê o ursinho? Cadê? Mostra pra mim Ali Nossa, tem um ursinho mesmo, cara Ele tá escondido Cara, que legal Uau, que legal Será que ela falou personagem, ursinho? Eu acho que é, velho Mano, pode ser um mount, tá ligado? Você sobe num ursinho Pá, 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 pá Fala, gente, esquece isso Dois, 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 à direita Dois, à direita, mais um Boquei, base, boquei, base Quase morri, porque eu tava de faca na mão, velho Ainda bem que eu te avisei, né? Que eu sou inteligente Muitos bases, muitos bases Olha essa jogada aqui, Xande, ó Só essa vez, só essa vez, ó Pega eles, pega eles, pega eles, pega eles Ó, são dois, base Mano, é que eu não posso falar aquela palavra Mas tem um muito grande Flexei, 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 flexei Deu na esquerda ou na direita? Já matou, na direita Do jeito ele foi Morri Na esquerda Resta um inimigo Ah, na direita, na direita Pultando, pultando Deixei o outro no chão, hein Mas de longe tá de B12, tô em choque Tá aqui, ó, vagabundo Opa, salve menor É que ser mais reto aí, senão não vai lá Pode ir, pode ir que tá clear Pode ir que tá clear Sua Sua Porque ele é ruim, eu sou bom, cap... Eu sou um cazador Meu inimigo Fera, 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 fera Pega pra mim Tá me achando Vou sair do varanda, vou sair do varanda Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo Fica com a varanda Fica com muita gente ver Flete, flexei, flexei, base Flete, flexei, base Gira, gira, abdão Gira, abdão Gira, abdão Futei Futei Com a avançada do A, morreu Acabou, acabou, acabou Acabou Festa um inimigo Só eu te vi Peguei o orbe Ah, eu não peguei Era a daruda B Tentar tirar essa aula Não Aí, tá lutado, tá lutado Tá no mercado aí Saindo Vai ficar de aula Lá vai cá Avançou dois A. Fletir esse cara na B. Mais um A, mais um A. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Ninguém tem. Tem um cara do bomba ainda. A Reina tava na base ainda. Eu acho que não, acho que não tem bomba não. Não tem bomba, tô falando da clear. Costas, 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 costas tem CT. Boa costas já. Vitória dos atacantes. É isso aí, é só não cair com diamante. Quando eu caio com diamante no time eu perco. Já o chapeteiro. Eu? Eu uso o OBS Studio. O live, né? É o mesmo, mano. OBS Studio é a câmera, viu a gente? Coloquei Cell, velho, coloquei Cell. Peguei, peguei. Cell tem um, Cell tem um. Ah, tem bomba e Cell ainda? Cell, 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 Cell. Ai, não, 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 não. Ah, é trap de otário, mano. Fechei Cell. É trap pra matar no meio da smoke, né? Um Cell, tô ganhando costas aqui, mano. Costas, costas, costas. Costas, costas, costas. Passa o short, cipá. Tá aqui. Paredo B já. Paredo B vai jogar pra A, mano. Cuidado aí, velho. O bagulho é o seguinte. Acertei, por favor. Câmera viu? Tem smoke pro céu, velho. Tem smoke pro céu, velho. Tem smoke pro céu. Olha aí, na direita aí. Direita, direita, direita. Peguei, peguei, matei, matei. Resta um inimigo. Ah, na base. Ah, acaba de falar que só pode... Não, 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 não. Ah. Cê mata, cê mata, cê mata. Caramba. Nossa. Barutou o game aí, velho. Tô perdido, velho. Essa é muita coisa. Pô, tem quatro cena. Nunca tive mais de uma, velho. Gente, vai avançar C de novo, velho. Vai avançar do ramp aqui. Cypher me viu aqui na... Ele tá pro céu de novo, bi. Ele tá jogando full pro céu, recuado, recuindo. Então, aí. Vai avançar C aqui, velho. Tô marcando, tô marcando. Pra um monte da V. Um monte da V. Ele tá short, velho. Tá aí, dá pra cima. Não morre, não morre. Deixa jogar shot. Puxou C. Puxou C. Puxou double darts, mano. Double darts, double darts, double darts. Consegue voltar. Não tem coisa que não morrer, gente. Não tem. Calma, calma. Sei exatamente onde você está. O ótimo jogador. Não tem o que fazer. Excluído. Tem dois meios. Dois meios. Ai, Arlindo, filho, num cocô. Ô, usa alerta tudo. Control V aí. Avançou, avançou, avançou. Puxou meio, hein, eu acho. Calma, calma, relaxou. Olha, cuidado da janela, cuidado da janela. A Reina tinha avançado C, pode ter voltado. Calma, ganhei a janela aí, Sean. Janela nada, janela nada aqui, nossa. Não tem nada fora da B. A Reina tá aqui ainda, dentro da C. Foi mal pelo shock. Caralho, não, mas... A Reina tá aqui ainda. Elevador, elevador. Atrás do elevador. Abote finalizados. Port, port, port. Jáula ativada. Só copia, cola, depois você coloca... Caralho, não. Avançou, avançou dois c. Avançou nele. Na moral, cê morreu. Matei já o... Out do Phoenix. Tá preso na esquerda, o Phoenix. Vou ver. Vou pegar a Spike. Não, mano, tem mais que se fuder. A gente boa pra caralho. Mais um C, avançado, mais um C, avançado, mais um C, avançado. Ah, C e a gente tem ult. Não tem mais. Ah, é o Cypher da A e a Reina na Double Doors, possivelmente. O Cypher eu vou soar, provavelmente, mano. É, e a Reina tá na Double Doors, possivelmente. Aí ele vai matar ela, eu acho. Monta pra A aqui. Ih, zico, zico, zico. Quem nada, pega. Ah, meio chegou. Chegou meio, nossa, mano. Voltou, voltou, voltou. Tá aqui na direita, aqui na direita. Os dois, os dois, mano. Vou correr aqui. Consegue? Ah, não, não dá mais. Ele vai entrar aqui na smoke, tô sentindo fedor de merda. Tá aqui, ó. Passou, 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 Passou. Que isso? D, 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 D. Double Doors e o Tum da B. Eu ia mirar a D, D, mas falaram os dois, seus viados. Os dois estavam ali. Um perno. Nossa, mano. Eu ainda falei que o server tinha ultiado a... Pela do jogo. Ficou baixo. Deletro que se não for usar. Ah, tô de classe. Quanto mais tu fala, mais de cena ele troca. Ele já botou mais vinte. Vou pescar esse cara. Vou pescar esse cara. Vou pescar esse cara pra você, Jota. Ele tava embaixo, hein. Ele cagou, velho. Alpe, alpe, bomb. Eu sou o caçador. Um dois, um dois. Volta, volta, Xande. Volta, Xande. Volta, Xande. Vamo lá, vamo lá. Correria, correria. Vem, vem, vem. Acho que eu arrumei. Agora vai. Vou colocar o server. Vamo que vamo, velho. Mano, confio em mim. Vai lá pro céu. Quebra, quebra, quebra. Deve ter short, mano. Marotado, velho. Arrumou mesmo, hein, Xande. Já avançado, acho. Vai dar. Eu vou, mano. Virando base, Xande. Tentar matar um base? Abre aqui, abre. Seu contato, ele abre. Até mesmo. Vai até o Left Ghost. Céu, céu. Céu, céu. Mais um base. Passou, passou, passou. Três bases, três bases. Mais um base, base o último. Preso. Nossa, gente. Eu sou o caçador. Já o Lativada. Tenho aqui pra caralho, velho. Já o Lativada. Vou ser engolido, vou ser engolido. SC, SC. Não vou ter ninguém no meu LX. Ah, dois, dois. Você não matará meus aliados. Estou humilhado, tá? Último jogador. Nossa, sem a express. Ixa, eu vi. Não, você não viu? Estava na live do Xande. Foi, Xande. Valeu, valeu. Meu Deus, gente. O que você falou, Xande? Nossa, eu pinei muito, mano. Tá bom? Calma que eu tô, mano. Tô quase, velho. Eu não vi o que eu tinha feito, velho. O cara passou, caiu na fé. Cala a boca, cala a boca. Você não viu? Cala a boca. Ele abriu a live de alto, errou o tiro, puxou a pistola e morreu pressionado. Na moral, você morreu. Entrou o DD, entrou o DD. Entrou o DD, Altado. Cuidado. A gente tá vindo no short aqui, velho. Ah, sozinho. Tá no short aqui. Na boca da B, morto. Mais um B. Ah, é homem. O Fink tá B. Lá de fora ainda. Tá de vida aqui. Tá pra direita, Xande. 2A, 2A entrando. Sage e Jet, velho. Vamos lá, Java. Fink sentou a B, morto. Cypher acabou de deixar uma corda aqui. Sage tá sem cura, viu, velho? Tem up lá? Tem, tem, tem. A Jet. Tô indo long, tô indo long. Vagabundo! Calma, eles precisam jogar, velho. Espera, espera, espera. Ih, vacilão. Tem um bomb e outro... Vai, 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 vai. Tem outro bomb e o short shot. Valoriza, valoriza, valoriza. Valoriza, Valoriza, Valoriza. Valoriza, Valoriza. Valoriza, Valoriza. Valoriza, Valoriza, Valoriza. Valoriza, Valoriza, Valoriza. Vuma. Agora matou até baixo. Não, não, não. Destruído. Entrou o DD. Subiu o DD pra B aí, ó. Subiu o DD. Nossa, demorei pra entender, velho. Entrou o B e o outro... Dois dentro da B, velho. Último jogador vivo. Reina dentro da B. Nunca vi perder. Casta um inimigo. Nossa, quase. Clipa essa. Clipa essa, seus filhos de um cocô de merda. Clipa essa. Seus familiares seriam os... Cínah tchau. Ei, por favor. Nei, por favor. Si, por favor. Espami. Espami. Paz du miro. Cínah tchau. O que? L…